Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. O time resolveu povoar o meio de campo com cinco jogadores. Será que o ataque vai funcionar bem? Depende das características dos jogadores para saber se um 4-5-1 é defensivo. Com a bola ele se pode transformar facilmente num 4-3-3. Mas também não adianta se amontoar um monte de gente na frente. Se não tiver qualidade, se não tiver inteligência e principalmente organização. Organização não é só para defender. É também para criar. E o 4-5-1 pode ser sim um esquema muito interessante e muito flexível. É dado o apito inicial. O jogo começa. O jogo começa. Procurou alguém ali na frente. Meteu no meio da defesa. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Saltou e topou em cabeça. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Sander. A bola é para ele. A bola passou. Acabou com a festa do ataque. Leandro. Chardes. Passe para frente. Chardes. Sander. O time está comandando as ações nesse começo de jogo. Bom, finalizações não estão faltando, Milton. Estão dominando o jogo, entrando bastante na área. Mas não estão conseguindo transformar esse domínio em golfe. Está aí o cruzamento. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Chegou junto. Desarmou o adversário. Tentou o passe. Nada de gols. Ficaram tocando a bola, mas não tiveram objetividade. E a defesa deu um jeito de afastar o perigo. Rafael Thierry. Leandro. Meteu a bola para frente. Leandro. Mandou a bola ali pela esquerda. Olha esse cruzamento aí. Ele vai direto ali para a segunda trave. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Lá vem a bola para dentro da área. Felipe Menezes. Felipe Menezes. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. A batida! Desde a idade média se diz que todo dia... Vem a batida! Ih, que lugar de perder a bola! Chegou bem. Recuperou a bola. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas eu estou acertando o passe. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. A metida de bola. Recebeu a bola. Lá vem a batida! E gol, e gol! Saiu o primeiro zero do Futebol. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-volto perfeito em galo. Vai, viu? Só faltou acert touch. Lá vem da bola. E, lado a bola e each terrified. E... Cinco. aberto. 1 a 0. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Chardes. Sander. Parecia que o primeiro tempo ia passar em branco, mas o time fez 1 a 0. Vem o passe. Lá vem o passe pelo alto. Chegou na marcação e recuperou a bola. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. Começa o segundo tempo. O CRB vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Raul Prata. Rafael Thierry. Chardes. Raul Prata. Raul Prata. Tentou a metida de bola. Tentou a metida de bola. Raul Prata. Raul Prata. Felipe Menezes A vantagem é de apenas um gol Cortou com a pontinha da chuteira Foi falta e o juiz está confirmando Sander Chegando na marca de 15 minutos da segunda etapa Chardes Desarmou o adversário e saiu com ela Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu Tinha gente livre ali, aberta pela esquerda Mas ele resolveu fazer Arriscou para a meta Defesaça Lá vem o tiro Obrigado Obrigado Felipe Menezes Chardes Jogou a bola lá para frente Bola enfiada pelo meio da defesa Vai marcar Correu para receber a bola enfiada Mas não deu tempo para finalizar A defesa cortou mais uma vez Felipe Menezes Lança Jogou Essa era para fazer 2 a 0 Era um gol para abrir 2 de vantagem no confronto Não dava para ter perdido Somos jogou Congruções policies Chegando no confronto Jogou E D Obrigado. O técnico precisa puxar as orelhas e as chipeiras do time. Pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Bola enfiada entre a marcação. A batida. Entrou, é gol. Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. E eles, mais uma vez, demonstraram a sua especialidade. É assim que esse time joga e a gente sabe disso. Ele sempre busca um contra-ataque quando recupera a bola e, mais uma vez, conseguiu pegar a defesa mal posicionada. O técnico tem estrela. O jogador mal entrou e já fez o gol. Acabou de entrar em campo. Primeira bola, primeiro gol. Que aproveitamento. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Chávez. Metida de bola ali para o companheiro. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Recebeu o passe. Bola enfiada pelo meio da defesa. Esporte Recife. Está mostrando muita consciência na hora de passar a bola na intermediária. Mas é o último passe que não está sendo legal. Lançamento por entre a defesa. A defesa tira o perigo dali. Metida de bola por cima. Uma atuação simplesmente espetacular na equipe. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é uma balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. Tchau. Tchau. Tchau.